MÚSICA 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 Hora da loja mais querida e mais charmosa aqui de Porto Alegre, que é a Lovit, que fica aqui na Marilã, quase esquina com a 24 de outubro. E hoje eu estou com a Lia. A Lia quer me mostrar novidades, não é, Lia? Chegaram maravilhas! Quando é que não chegam aqui na Lovit, gente? A gente tem uma história com muito carinho. Lia, vamos falar dessa mesa maravilhosa. Novidade da semana. Chegaram as peças, né, da artista plástica Cíntia Gavião. Olha que coisa mais linda, gente. São peças belíssimas, belíssimas, de uma delicadeza. Ela é uma artista super conhecida, já expôs fora do Brasil. Tem um trabalho de extrema delicadeza. Vocês têm trabalhos de vários artistas aqui, não é? Vários artistas, vários artistas, de várias partes do país. E o que são estas cerâmicas? Estas cerâmicas que chegaram agora também, né, são feitas pela Taciana Morim, né, que é uma artesã também. E o que é o diferencial dessas peças? Elas são peças feitas em alta temperatura. Então, ela vai no micro-ondas, ela vai no forno. Então, isso que tu te refere àqueles pratos? Esses aqui. Tá. Esses aqui. É uma coleção belíssima. Lindo. Fica uma mesa maravilhosa. E ela vai no forno convencional, vai no forno micro-ondas e vai na máquina de lavar louça. Imagina que máximo. Uma peça maravilhosa, né? E super bacana pra tu dar até de presente, né? É, é um presente belíssimo. Ela tá fazendo muito sucesso, saiu até a reportagem no Globo, né, sobre o trabalho dela, porque muitas pessoas ligadas à gastronomia estão admirando a louça dela, né? Porque a louça aqui é bonita. Eu acho que nunca deu tanta importância pra mim. Decora, né? E é pra usar. E a gente vai partir pro lado de cá agora pra falar dessa linha aqui maravilhosa pra lavabo, pra banheiro, não é? Nós recebemos muitos jogos pra banheiro, né? E aqui, ó, gente, aqui na Loft, se vocês forem olhar, tem tudo que a gente precisa pra deixar a casa linda, não é? E vocês têm... A gente tava falando em louças, Lia. Vocês têm muita louça também, não é? Muita louça. Mas tudo peças diferenciadas, gente, que vão dar aquela bossa assim na mesa, não é? Vai deixar a casa bem charlosa. Vamos mostrar mais alguma, Lia? Vamos. Aqui, ó. Isso aqui é uma petisqueira? É uma petisqueira. Olha que linda, gente. Uma peça bem diferente também, né? Esses copos aqui também são belíssimos, ó, com esse acabamento que dá um charme, né? A gente receber... E agora a gente tá entrando também numa época onde as pessoas estão arrumando as casas de praia, deixando tudo prontinho pra receber o verão. Pra curtir o verão. Pra curtir o sol, né? Já conhece a Loft? Não conhece? Não sabe o que que tá perdendo? A Loft é uma loja linda de decoração, com um café maravilhoso atrás. Delicioso. E agora ela está tomando conta da rua, não é? Tem até almoço, gente. Isso, agora a gente tem o deck da Loft aqui do lado, que tá bem gostoso, uma decoração super legal, com pratos deliciosos, né? Tem uma variedade de pratos, tem uns drinks maravilhosos. A gente ali vai ficar estendendo um pouco o horário pra ter um happy hour bem gostoso também. E agora é uma época muito boa pra isso, não é, Lia? Sabe o que eu costumo dizer? que eu acho que a Loft tinha que fazer parte do roteiro turístico de Porto Alegre, porque ela é uma loja tão diferenciada, tão querida, que quem não conhece aqui em Porto Alegre, não conhece Porto Alegre, vai me desculpar, né? Mas gaúcho tem que conhecer a Loft, gente. A Loft fica então aqui na Marilã, quase esquina, com a 24 de outubro. 884. E tem tudo isso que a gente ama. Vale a pena conhecer. Semana que vem eu volto direto daqui.